Fazemos campanhas pra nós mesmos Eventos pra nós mesmos Estocamos o maná para nós Oramos por nós e pelos nossos O reino virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Há um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na bolha do sistema Ah, enquanto isso no mar a Jó O João desapareceu Esperando os ceifeiros da grande Seara A Amazônia queima Uma criança morre Os animais se vão Superaquecidos pelo ego dos irmãos Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus A Amazônia queima